E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms Vamo lá! O nosso oponente resolveu fazer uns ataques cobardes Cobardes contra nós aqui Vamos passar o turno aqui Eu não sei se a gente pode ganhar uma renda Através de comida Um pacto de não agressão Ahn... Vamo fazer um pacto de não agressão com essa mulher aqui Vamos fazer um pacto de não agressão com essa mulher aqui Deixa eu ver se dá pra propor comida Solicitar, não tem como solicitar Vamo fazer pra gente não ter problema com ela que tá do nosso lado aqui Vamo lá Ahn... Agora... Então vamo ver quem tá passando fome Lei Jiu tem zero Vamo... Vamo dar comida pra esse maluco Vamo... Vamo... Porra, o Lubu nos odeia? Ameaça estratégica... Ah, Lubu... Lubu nos odeia por estupidez da cabeça dele, né? Esse cara aqui tá em guerra com um monte de gente Olha isso Carai doido Ahn... Vamo ver se eu posso oferecer comida pra ele Ahn... Oferecer comércio de alimento Solicitar pagamento Vamo lá Eu não vou ficar dando muita comida pra esse trouxa, não Só quatro Eu aprendi com os meus... Ah, mano Eles não aceitam Olha isso Vai... Vai... Se ferra então aí Não vou dar comida pra ninguém, não O Kong Rong tem um menos um de comida E ele tá do meu lado Pronto Comércio de alimento pra você Pagamento O Kong Rong tá do meu lado Ele tá passando fome Eu vou dar quatro de comida pra ele Vou pegar a grana dele Eu quero dinheiro O Kong Rong me dá dinheiro Me dá dinheiro Maluco, é muita grana Toma Salvei ele da fome Salvamos o Kong Rong de morrer de fome Eu vou subir com esse exército aqui E vou descer Vou reconvocar esse cara aqui É o que eu irei fazer no próximo turno Vamo passar Meu Mais um povoado atacado Pelo Sansei Dessa vez o Sansei vai ser parado Dessa vez a gente vai destruir o Sansei Ahn... Deixa eu ver um negócio aqui Salva Eu realmente quero ver o mapa pra ver Hum... Vamos defender bonito aqui Ele só tem unidade merda Deixa eu ver Esses lanceiros são fortes Esses lanceiros são fortes E a infantaria deles é poderosa Mas a gente consegue ganhar Guarda do tigre Nossa senhora, cara Guarda do tigre é forte Ahn... Vamo lá Ae, vamo lá Let's go Ahn... Eu vou fazer a defesa ali dentro Enquanto os cavalinhos Os Pocotós Vem aqui pra fora Pra tentar Matar os caras Será que eu consigo Com os meus cavalinhos Dar um charge pesado aqui Hum... Nessas milícias de arqueiro Meu amigo Só flechada de fogo Volta Volta pra não morrer aqui, cara Você tá maluco Só flechada de fogo Vai embora Olha isso, cara Olha o range dos caras, velho Tacaram fogo já na floresta ali Estão tacando fogo na minha torre Eu não tenho muitas opções aqui Vamo ir pra cá Eu acho que eu consigo Charjar o... O... O Zanzal Que é aquele cara ali E acabar com ele Ahn... E se eu charjasse a infantaria deles aqui Vamo ver Boa, volta 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 pra não morrer todo mundo Volta Ahn... Filha da mãe Desgraça O Shengpu tá na cola, velho Mata ele Mata esse velho aqui Dá pra matar o Shengpu Ele não vai conseguir Tancar a minha cavalaria Ele vai morrer Eu vou atrás dele Até ele morrer, cara Vai, maluco Vem com a sua tenacidade do aço Que eu venho com a tenacidade do cavalo Caramba, não tá morrendo não Eita Deixa eu vir pra cá Ele perdeu Perdeu a tenacidade do aço Agora ele morre Agora que ele perdeu a passiva Ele morre Boa, caiu Boa, matamos o Shengpu Já era Já era Um general inimigo cai Vamos correr desses malucos aqui Deixa eles queimarem o assentamento inteiro Eu não vou conseguir enfrentar eles Deixa queimar Deixa queimar à vontade Enfrentar eles do jeito certo Eu não vou conseguir Então deixa gastar munição Deixa eles fazerem a palhaçadinha deles Esse cara aqui é aquele que usa a habilidade de diminuir a moral, né? Eu odeio esse cara aqui Inimigos desse estilo aqui Me deixou com raiva Esse tipo de inimigo é ignorante Eu odeio eles Aqui não tem como charjar ninguém, cara Preocupante Essa cavalaria de guarda Ela ganha da gente, não ganha? Os cara ganhando da gente já era Perder uma cavalaria aqui, galera Então eu vou defender esse lugar aqui Da melhor maneira possível Aquela cavalaria ali já era Talvez os caras deem a volta aqui Vamos charjar esse maluco aqui com a lança Filho da mãe, cara Os lanceiros não matam não esse cara Taca fogo aqui Pra não ter que enfrentar essa infantaria escrota aqui Boa, já queima todo mundo aqui Nossa, queimou até meu personagem aqui Ah lá, filho da mãe dando a volta General inimigo cai Mais um morreu aqui A gente vai ter que matar os caras aos pouquinhos aqui, né Vem pra cá A cavalaria tudo morrendo aqui Se ferraram bonito aqui Já era É nosso aqui, maluco Eu só não vou chargar esse merda aqui Porque a gente vai cair Se a gente for pra cima dele, provavelmente Vamos botar os arqueiros aqui na frente Espadachim aqui Vamos matar os lanceiros Os cavalos aqui Charjar eles pelas costas Esses espadachins aqui são perigosos, né Mas eles estão morrendo Vamos meter flechada nessas milícias de G aqui Que vão ficar jogando preguinho na gente O negócio é o seguinte Eu não quero passar pelo fogo aqui Tem que esperar o fogo apagar Quando o fogo apagar A gente vai pra cima dos caras ali Agora dá Vamos lá Espadachim também, hein Espadachim enchendo o saco da gente aqui Será que eu consigo passar por aqui e dar a volta? Eu duvido Será que eu consigo? Vamos tentar aqui Ô filha da puta Por que esses caras não foram pra cima? Ah, jogo Vem pra cá Vai junto aqui Só tem um comandante ali Um general E ele não tá lutando Ele parece que tá com medo Aí, conseguimos passar aqui Flanqueamos o inimigo aqui Nas costas agora Com o escudo quebrado O cara tá ferrado Sai daqui lanceiro Vai o espadachim pra cá Enfrenta aqui Enfrenta aqui Conseguimos, cara Não é possível Eu pensei que não fosse Pensei que a gente fosse apanhar com esses caras aqui Mas os caras tão mais fracos do que eu esperava Aquele cara ali não vai morrer Vamos segurar aqui com O espadachim aqui A gente foi cercado Olha essa guarda do tigre Que bonita que é a armadura, cara É muito foda a armadura deles, cara Essa seria a unidade de elite do Sansei Acredito eu Deixa o espadachim tancar Boa, conseguimos aqui Recua Ataca aqui Vem os demais aqui Aqui já tá ganho Vamos meter flechada lá no meio Não acredito Chegou mais um aqui O vanguarda deles Ele vai usar a habilidade escruta lá E vai morrer Quer ver? Ele vai usar aquela habilidade Ah, morreu? Ah, fugiu Fugiu da gente Otário, trouxa Otário Trouxa Otário Trouxinha Otário Vou tentar pegar os malucos pelas costas agora Vamos dar umas flechadas aqui Matar a maioria dos caras aqui com flechada nas costas Vamos matar os nossos aliados Pode ser que aconteça, galera Vamos vir aqui Esses caras são fortes, mano Você tá doido, cara? Secamos, cara Os caras não querem morrer, não? Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá pelas costas aqui Charge Caramba Não deu pra chargear direito, não Porque os caras tão... Agora morreu tudo Agora a gente ganhou Cacete Ótima defesa Ótimo uso da guarnição Jogamos bem, galera Eu tenho que admitir Umas florestas foram queimadas Mas a gente foi bem Ah lá Caramba, quanta coisa boa Vamos pegar a reposição Olha só Invasões noturnas no meu exército aqui Os caras tentam de tudo me prejudicar Eles tentam de tudo Construção danificada Mas é foda, hein, maluco Olha isso Tacaram fogo em tudo Conserta, conserta Manda trabalhador pra lá e pra cá Pera aí Conserta aqui Foda, hein, maluco Me fez gastar... Me fez morrer num dinheiro aqui Me fez... Filho da mãe, né Vamos vir pra cá Com o Gongzu Eu vou reconvocar a comitiva Desse meu amigo aqui Esse cavaleiro aqui Legendário cavaleiro O Gongzu-san tá vindo aqui Agora ele tem cavalaria forte Maluco Agora ele tem catafraços pesados aqui Olha Você tem seus catafraços pesados Fica aí com eles Eu vou ter minhas Cavalarias lendárias aqui Nobreza virtuosa Próximo turno você tá fudido Próximo turno esse cara tá... Esse cara vai se arrombar inteiro Minhas cavalarias vão... Vão entrar dentro do rabo dele Eu não sei por que eu falei isso Minhas cavalarias não Meu exército Vamos lá tomar essa fazenda aqui Vitória pírrica Você tá de palhaçada, né, jogo? Por que que isso aqui é vitória pírrica? Vamos lá Só pra não perder soldado Vamos lá Aê, vamos lá O negócio é o seguinte Cavalaria vem cá Meus arqueiros Eu vou atacar os caras aqui Putz Já vem pra cá Eu tentei fazer uma emboscada aqui, galera Meio fracassada Porque os caras me viram E se eu atacar os guerreiros lanceiros Com flechado Eu acho que dá pra dar um bom dano aqui As balistas não tão no range ainda Agora tão Maluco Esse negócio Os arqueiros, bandidos São até bons Mas eles são Fracos contra a infantaria Aqui, eles tem muito poder de projétil Mas como eles tem pouca munição E a vantagem deles é a vanguarda Cacete A balista matou todo mundo aqui E a vantagem deles é a vanguarda Eu não sei muito como usar eles De vez em quando eu fico na dúvida Como é que eu vou usar esses caras? Eu vou mirar aqui, maluco Olha o dano que a gente deu ali Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos passar pelo meio Vamos abrir aquele buraco No meio do exército inimigo aqui Vamos vir pra cá Matar aqui atrás Esses arqueiros aqui Vão acabar com os inimigos Vamos mirar aqui Olha, olha a balista, maluco Nossa senhora, cara Por que que o jogo não calcula Armas de cerco na hora de Fazer a conclusão do combate? Nunca vai entrar na minha cabeça Que as armas de cerco Não fazem diferença Na hora de calcular Eu acho isso um erro tremendo Do Total War Three Kingdoms Talvez os outros Total Wars Tenham isso Eu nunca tenha percebido também Mas o Three Kingdoms O jogo não sabe Quando você tem arma de cerco É ridículo Tu tem a Siege Weapon Ela tá com você Tu tá usando ela pra matar Mas os caras não reconhecem Vamos lá Charja Vem pra cá Já correu o maluco aqui Se ferraram esses caras aqui Que atacaram a gente A balista tá comendo o rabo do Do maluco aqui Quer dizer, quem tacou fui eu, né Eles não atacaram a gente, não É o poder das armas de cerco, galera As armas de cerco Têm um poder que o inimaginável Beleza Vem pra cá Acho que aqui já era Vamos pegar essas unidades aqui Pra dar XP, né Porque no geral Vamos botar essa Essa generoa pra matar aqui Para de atirar Hold Pronto Olha isso, mano Tiro de balista Ah, deixou um vivo só Balista é uma coisa monstruosa, cara Dá até medo Cara O momento de virada da humanidade No qual as armas de cerco Passaram a ser utilizadas Deve ter sido assustador, né Tu tá marchando pra cima De uma bola de fogo Deve ser horrível, cara Se já era horrível Marchar contra uma Uma biga Ou uma carruagem egípcia Ou a Síria Imagina Marchar contra Balistas Tacando flechas gigantescas É uma parada Terrível, né Beleza GG Aê Aê Matei pra caramba Com os arqueiros, galera Eu liberei flecha venenosa Mas eu não tô usando Fama e fortuna Eu posso entregar isso Pros outros Mas eu quero tomar Pra mim É meu Eu vou destruir o Sansei E eu vou expandir O meu exército Eu não vou ficar Com medo de expandir, não É meu Pronto Essa mulher aqui Mestre da caça Ela tem que pegar Compostura Pra usar flecha de fogo Aí sim A gente vai ter Uma vantagem Foderosa É o seguinte Vamos vir aqui Já tá na hora De atacar o território Do Sansei Já Tomar essa fazendinha Dele aqui Aqui Olha aqui Olha o Sanquan É agora Olha essa Superintendência Daqui Mas o porto Ele não é tão O porto é forte Beleza A guarnição do porto É mais poderosa Do que o maluco Vamos ver o negócio Vamos atacar o Sanquan A gente consegue Destruir o exército dele Vamos lá Coitado Coitado, mano Eu tenho zero chance De captura Mas eu vou matar Esse cara Esse cara vai tomar Uma surra Bonita, mano Vamos lá Aê Vamos lá Eu botei Minhas armas de seco Escondidas Aqui Mas eu não sei Se é uma boa ideia Sendo muito sincero Vamos vir pra cá Eu tô pensando bem Aqui não é uma boa ideia Não Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos botar Esses crossbows E esses caras Aqui Vamos botar Esse maluco Aqui Vamos botar Um dos caras Aqui É Eu pensei que fosse Ser uma boa ideia Mas aí eu vi O range E o ângulo Eu podia ter Eu podia ter mexido Antes de estartar Mas eu Queria mostrar Pra vocês Como errar é humano Meus amigos Errar é humano Consertar o erro É sábio É a decisão Correta Eu já podia Estar atirando neles Mas eu tô longe No que eles chegarem perto Eles vão tomar A punição divina Deles aqui Talvez eu deva duelar Não O Sang Kwan Não quer duelar Ah Ele tá com a vida baixa Tô vendo Com a vida baixa Não dá pra duelar Né Você morre Se ele tentar duelar Ele morre Vamos vir pra cá Aqui a gente vai tentar Acertar umas flechadas Nos caras Mas acho que não é uma boa ideia Não Acho que a melhor ideia Aqui seria acertar O inimigo Vindo pra cima Né A infantaria De mercenário A milícia de G A milícia A milícia Da dona Gigi Eu sou a dona Gigi Quem lembra dos funk antigos Aí Pra cá Vamos posicionar melhor Aqui É melhor acertar os caras Aqui né A milícia do G A milícia de G É quem tem que morrer Vamos pegar os dois generais Aqui Os dois Commanders Vamos tacar fogo aqui Pra não dar merda Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Pronto Conseguimos prender aqui Já era Aqui no meio Nossa Os caras já não tem Condições de Ei carai Ei carai Passou aqui Malu Avati Ah Caralho O cara passou Velho Ah Meu Deus do céu Cara Com o maior cuidado Da porra O cara foi lá E passou Mano Eu sabia Que tinha faltado Lanceiro aqui Mas eu não imaginei Que fosse ser tão ridículo Assim O avanço Dos caras Achei que fosse Falhar Eventualmente Né Vamos lá Skill em área Aqui Use skill em área Viado Usou no próprio amigo Eu vou matar o Sanquan Vem pra cá Mata o Sanquan Tá morrendo Ativo o modo Escaramuza Pros caras Fugir aqui Charge aqui Os guarda lanceiro Esses caras Tão morrendo aqui Beleza O modo Escaramuza Tá funcionando Aos poucos Vão mirar ali Maluco Eu quero mirar lá Mas eles usam Cortina de fumaça Isso é ridículo Vamos lá Esses caras Que lutam Sem mano Com espada De duas mãos Pronto Um chargezinho Lateral Aqui Vamos vir pra cá O Sanquan Eu acho que morreu Vão vir aqui Ataca aqui Pra mulher Pô Essa mulher vai ficar aqui Morre logo Morre 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 Sai daqui logo Vai morrer logo Aqui Tem que encher Na cor do saco Beleza O inimigo Tá fugindo Vamos atropelar eles Com a Com a nossa onda Humilhante Humilhante aqui Vamos tentar matar Tudo que tiver aqui Pra Pra acabar com eles Aos poucos Aqui Deu certo A nossa estratégia Aqui Vamos matar esse cara Aqui Vamos pegar esse maluco Aqui Derrubar esse desgraçado Aqui no chão Tá morrendo Pega ele Dá porrada nele Caiu Trouxe Ótimo Adeus Sanguano Adeus Ah Ah Dinheiro Fama e fortuna Vamos pegar renda Eu quero grana É Não dá pra atacar Aqui Então vamos Vamos se curar Aqui Vamos vir na direção Deles E vamos tomar Poyanga Quer dizer Guangchang Depois Que é essa região Aqui Ah O negócio é o seguinte Ninguém vai revoltar Não É Eu tô querendo ver Aqui se vai revoltar Os turbantes Vão fazer um ataque Pesado aqui Eu acho que eu devo Convocar um Exército Aqui Essa mulher Já tá numa tarefa Não pode ser Recrutada Hum Não tem ninguém Lendário Não Aqui Essa mulher É muito cara Cara Quer saber Eu vou defender Esse lugar Com a guarnição Dos turbantes Amarelos Aqui Eu não vou Conseguir Fazer A Minha Defesa Perfeita Mas eu vou conseguir Acabar com eles Eventualmente Do jeito certo Trabalho Pra poder diminuir O pessoal daqui Tem uns lugares Que eu não tô Desenvolvendo Direito Vamos tirar A população Daqui Deixa eu ver Todas as batalhas Foram ganhos Do jeito Correto Vamos trocar Vamos trocar As unidades Desse cara Aqui Tira Essa cavalaria Aqui Barata Coloca Os nobres Aqui Pronto Agora GG Agora acabou Acabou pro inimigo Essa cavalaria Aqui é extremamente Forte Não tem mais o que fazer Talvez eu troque Os lanceiros Dele Hum Não Não vale a pena Não Talvez vale a pena Trocar os arqueiros Desse cara Aqui Por cavaleiros Acho que não Vale a pena Não Mesmo os arqueiros Montados Tendo um dano Excepcional Vale a pena Ficar com os caras Aqui Vamos ver se eu consigo Trocar Opa Aconteceu aqui Vamos ver Machado oculto Causa assustar Olha Ele parte escudo Ele parte escudo Vale a pena Ter uma infantaria Só de bandido Aqui Não vale Tô pensando aqui Talvez vale a pena Ter uma infantaria Só de bandido Aqui Cara Sem você Ah Fiquei sem grana Mas tá tudo bem Na real não 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 Mantenha esses caras aqui Depois eu vejo O que eu faço Com essa Com esse exército Dessa mulher aqui Deixa eu ver o dinheirinho Que sobrou Tá todo mundo Ok Ou tem gente Que não andou ainda Esses caras Não podem atacar Esse aqui tomou A parte de baixo Aqui Será que eu preciso Desse exército ainda Tô pensando Talvez eu deva reconvocar Umas comitivas aqui Acho que eu vou reconvocar A comitiva dessa senhora aqui Ahn Deixa eu pensar Talvez eu deva reconvocar A comitiva dela Vamos lá Pronto Pra ficar mais barato Eu não tô mais expandindo Pra cá Então eu não preciso De um exército Tão gigantesco Aqui em Amping Eu acho que eu vou isentar De imposto Por um tempo Pra melhorar A ordem pública Perfeito Vamos passar Mais um ataque Eu vou fazer o seguinte Não vou lutar Vou recuar Olha só Os turbantes amarelos São idiotas Né Adeus A guarnição É tão poderosa Que eles não deram conta Cara Ai ai É nosso É tudo nosso Aqui O Gongzu Olha como é que ele é ignorante O que você tá fazendo aqui Doido Eu vou acabar com você Aqui seu merda Como é que pode ser tão trouxa Cara Caramba Morreu Ele pegou o exército dele Passou por aqui Como se não tivesse ninguém Pra proteger o território É muito burro Deixa eu ver Me dá dinheiro Trouxa Ganhei um mercador Isso é bom Esse cara é muito burro Cara Vamos curar os soldados aqui Vamos lá Vamos continuar nossa briga Our fight Talvez eu deva vir pra cá Ou vir direto pra cá Vamos ir pra cá Primeiro Pra essa região aqui Vai levar Um, dois, três, quatro, cinco turnos Se eu ruxar Vai levar dois Tá bom Vamos tomar Essa fazendinha aqui pra nós Vitória acirrada São muito fortes Não são? Caramba Esses caras são muito poderosos Vamos lá Vamos salvar Não, não vou salvar não Vamos lutar vai Vamos lutar com os irmãos tigre aqui Aê, vamos lá Vamos vir aqui no nosso inimigo Os caras são Muito fracos em relação a gente Eu vou vir pra cá Pro meio do mato Com o Yan Bai Hu Yan Bai Hu E vou Mandar o irmão dele pra cá Vamos lá tigre Os irmãos tigre Olha isso aqui Safadinhos Olha o que vocês tem aqui Eu tô vendo I can see A gente tá no mato já? Pronto A gente tá com o spray tar ativo O spray tar é que aumenta o dano do projétil Vamos ver se a gente vai acertar um bambu Eu não quero acertar nenhum bambu aqui, cara Senão a gente perde o bônus Vai lá Yan Bai Hu Atira, desgraçado Atira, cara Ué Ele entrou no cooldown Mas não soltou a parada, mano O que que tá acontecendo? Entrou no cooldown Mas ele não atirou Que estranho, cara Acho que nem gastou carga Beleza É isso E é um bug nojento Entrou no cooldown O troço Não atirou Beleza Tá bom Vem pra cá, pra baixo Ataca aqui Vamos pegar os caras aqui Pelo flanco Pô Os irmãos Shigri Socorro Os irmãos Shigri Chegaram Beleza Vambora Os caras vão passar pelo fogo Agora vão tudo morrer Olha que burro, cara Como você é burro, cara Sai daqui Filha da puta Por que você tá atacando aqui? Eu já mandei voltar Bateu na barricada É muito burro Vamos vir pra cá Pra esse lado agora Passa por aqui Vamos meter flechada aqui Por favor, atira Não buga não, cara Não buga não Puxa o ar Aê Puxou o ar Vai nascer um herói mais ignorante Que esse aqui Ah, o Lubu, né Lubu é ignorante pra caramba, né Mas O Yan Baihu É ignorante de longo alcance Bicho escroto, cara Cara, literalmente Matou os malucos Tudo envenenado Vamos atacar aqui Dá um dano em área Lápis Pronto Vaza daqui pra não morrer Vaza daqui pra não se ferrar Porra Ninguém vem pra Os caras não vão pra cima do meu exército, né A IA sempre usa as mesmas estratégias estúpidas Ela coloca O exército numa colinazinha Atrás de árvore E eles nunca vêm pra cima da gente, né Eu vou fazer um negócio aqui com eles Eles vão se ferrar agora Vem cá Vocês vão ter que vir pra cima de mim agora Vamos lá Com essa saraivada aqui Eu vou matar todo mundo aqui Ó, ó, ó Olha isso, doido Geral vai vazar Não vai ter mais arqueiro do lado inimigo Os caras estão tudo com medo de mim agora Tadinhos deles Recuou todo mundo aqui Boa Chargei aqui Eu não acho que eu vou cair do cavalo Recua pra não cair do cavalo Voltamos pra fugir GG, eu tenho mais um tiro com Yan Baihu Eu vou ficar assim com dano Os caras aqui Até recuperar o tiro Olha a vaquinha Mexendo a cabeça devagarzinho Vou dar mais uma daquelas flechadas ridículas Você, dá a volta na fazenda aqui Você espera os inimigos e... Já era, mano Adeus, inimigos Adeus Ah, mano Oh, oh, oh Ah, cara Ele deu um tiro só Ah, cara Bugado, velho O cara deu um tiro só, cara Que escroto, mano Aí é foda Será que eu vou ter mais uma carga? Acho que eu tenho uma última carga de flechadas Beleza Tá aqui a 5 segundos Vamos matar essas milícias de GG aqui Pronto Eu esqueço que Yan Baihu não é vanguardista Ele não tem lança Ele não é rápido com cavalo Vamos mirar ali no meio Que eu vou acertar todo mundo Segura, irmão Boa Acabei com eles com a flechada aqui Vazar aqui, brother Flechada tá voando aqui Tá morrendo tudo Tá matando todo mundo Charge a eles Boa, não caiu nem do cavalo Toma Valflap Chilap Maluco, é muito forte GG, galera Victory Victory É jogar sujo isso, né Mas bandido joga sujo, cara Bandido Não joga limpo, né Aham Eu acho que eu vou Esfoliar pra gente recuperar Ahn Os recursos aqui, né Ahn Vamos lá Esfoliar é ocupar? Esfoliar é ocupar seria bom Beleza Ahn Repara Porque custa pouco Vamos pra nosso irmão Ahn Exércitos inimigos A superintendência local Menos espólio Interessante Nosso irmão É tão forte Ahn Evasão Flecha venenosa Acho que flecha venenosa É bom Pra gente Pra ele é bom Porque A unidade dele Não é uma unidade de Como é que eu posso dizer Não é uma unidade de De arqueiro, né Acho que eu vou pegar essa mulher aqui agora Vou colocar ela aqui E vou substituir as armas dela de cerco Por catapulta Pra gente atacar aquela cidade ali Caramba Que sorte, cara Que eu Que eu Lembrei disso aqui Que eu lembrei que essa mulher Tava aqui Ahn Vamos ver o negócio aqui Ativa aqui o negócio de Spoiler Pronto Volta cá pra dentro A gente sossega aqui Uns turnos aqui sentado Acho que um tá bom Um turno tá bom Pra recuperar a vida Dos nossos personagens aqui Ahn Cadê meu exército aqui O Sansei tomou uma baita surra Não foi? Caramba Agora que eu tô lembrando Vamos vir pra cá Esses dois exércitos vão tentar me peitar Ahn Eu vou ficar parado aqui Eu não vou em lugar nenhum Ahn Pode vir pra cima Que eu vou peitar todo mundo Vou pegar mais um lanceiro aqui Vamos ver como é que tá aqui As cidades aqui Amping Ahn Eu vou fazer trabalho Pra expulsar um pessoal daqui E acabou o dinheiro Caramba Acabou a grana Ahn Lanceiro Menos custo pra infantaria de lança Apoio Menos corrupção Crescimento 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 Vai me ferrar Ahn Mais mobilidade Renda de criminalidade Mobilização Ahn Renda de comércio De indústria Eu realmente quero Eu realmente quero unidades daqui de cima Vamos pegar esse daqui Vai Mais Mais um nível pra infantaria de lança Esse aqui vai ajudar Não é a melhor coisa Mas vai ajudar Ahn Deixa eu ver um negócio Eu posso fazer trade? Não posso Ahn Eu tô questionável Porque eu quebrei acordos Né O Gong Zuzan Eu vou destruir Eu já me decidi Não posso fazer paz com ele Porque ele tá me atacando Se ele estivesse no canto dele Lá no 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 Eu não ia atacar ele Vamos passar Iwan Shao Nos oferece paz Em nome de Gong Zuzan Porra Iwan Shao Você tá de sacanagem Cara É Me ferrou Cara Esse cara ferrou Minha estratégia Doido Ele 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 Vassalou Todo mundo E se eu não aceitar A paz Ele pode acabar Comigo Caramba Cara Que nojeira Eu não quero que ele jogue Todos os vassalos dele Em cima de mim Que desgraçado Cara O O O O O cara Tá quase Sendo destruído Ali em cima E se eu rejeitar Será que ele joga Todo mundo Contra mim Meu amigo Vamos rejeitar Vou reconhecer Isso aqui Né Eles recusaram O Kong O Kong Na coalizão Né O negócio É o seguinte Só quem declarou Guerra contra mim Foi ele Cara Ufa galera Eu suspeitei Que todo mundo Fosse declarar Guerra contra mim Mas só quem declarou Foi ele Então tá tudo bem Tá tudo bem Mano Agora vamos vir pra cá E vamos tomar As terras do Do cara Velho Cara Que sorte Que eu tive Mesmo que ele Seja poderoso Eu Tô com sorte Deixa eu atacar Esse desgraçado Aqui Ele tá ferrado Você tá ferrado Maluco Vou pedir Que todos os Meus aliados Acabem com Ninguém quer Filhos da mãe Desgraçado Por que que você fez Guerra comigo Cara Por que que você faz isso Se eu destruir ele Os vassalos dele Ficam tranquilos Comigo Seria Muito bom Vamos lá Esse povoado Aqui é meu O Sanse Vazou O Sanquan Vazou daqui né O cara não aguenta Não Uma briga Deixa eu ver aqui Como é que vai ser Essa luta Vai ser dentro Da mina Tá Peraí Mata de fome Esses caras Atacando aqui Eles não vão dar conta Uma hora Eles vão se ferrar Vamos pra cá Uma hora Esses caras Estão ferrados Aqui Uma hora Eles vão A minha guarnição Sozinha Consegue defender Desses caras Eles são muito Fraquinhos Vamos lá Consegui recuperar Bastante Vida Aqui Vamos vir pra cá Próximo turno Essa cidade é minha E o Sanse Ele Deixa de ter Todo esse Esse território Aqui Eu nunca chego A 300 de prestígio Cara Que coisa mais Estranha né É sempre Uma dificuldade De crescer O prestígio Do personagem Deixa eu ver Se eu posso Colocar Pra pagar Ué Esse lugar Não tem Ordem pública Não Caramba Não tem População Aqui Ficou neutra A ordem Pública Daqui Não é que Não tem População Deixa eu ver O que eu faço Pra aumentar Prestígio Isso aqui Pronto Isso aqui Melhora a ordem Pública Isso aqui Também melhora Meu amigo Deixa eu ver Como é que estão As coisas Com O Ducado Churrando Aqui Pacto de não agressão Não tem como Por causa do Não tem como Fazer pacto De não agressão Porque o idiota É amigo Do cara Lá mano Se eu fizer Pacto de não agressão Não tem como Que desgraça Cara Ferrou E não ferrou A gente Ao mesmo tempo Né Desgraçado Safado Cara Cachorra Piranha Vamos atacar Aqui Vamos tomar Esse lugar Aqui É nosso Eu vou lutar A saideira Galera Vamos lá Vamos lá Iniciar a batalha Eu acho Que Sério Que não tem Ninguém Aqui Cara O que que Tá Agora sim Pelo amor De Deus Jogo Não engana Não Jogo Jogo Troll Vamos lá Balistas Matem Os caras Aqui Embaixo Será que A balista A balista Não destrói Aqui Triste Será que Eu consigo Com esse Cara Aqui Com o meu General Vir até Aqui E causar Um dano Aqui Vamos Vim Aqui Vamos Vim Aqui Com esse Pequeno Exército Aqui Botar Eles No meio Do Mato Aqui No meio Do Mato Acho que Fica Um bom Local De Defesa Eu acho Que se Eu tomar Essa torre Aqui Pra mim Oscar Agora Apareceu Desgraçado Eu vou Bater Aqui Não tô Nem aí Mano Perdi Um pouquinho De vida Mas Deu dano Aqui Tem Tem que acertar Aqui Com a Com a Com a Com a Com a parada Aqui Cadê os tiros Da balista Cara Balista Atira Eu não sei o que é balista Eu não sei o que é arqueiro Eu não sei se a balista Tá atirando Eu vou desistir Dessa merda De balista Cara Deixa eu ver Agora a balista Atirou Matou metade Aqui dos caras Aqui no disparo Eu vou recuar Que tomando flechado Eu não ando direito Não Vem pra cá Eu vou mirar Lá dentro Cara Pronto Capitão da infantaria Vai sofrer A penalidade Aqui Alguns Tão morrendo Aqui Tá funcionando A chuva de flecha Tá matando Bastante Aqui Tá matando Porra nenhuma Os caras Tem tudo escudo Mas eu vou continuar Atirando de ignorante Aqui Olha isso Doido Por isso que a vitória Era acirrada Boa Já matou Metade Aqui Do capitão De infantaria Aqui Eu vou mirar Nos cavalos Agora com a balista Acho que é a melhor Coisa que eu faço Vamos vir aqui Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Tem muito cavalo Vindo Tem muito cavalo Vindo Eu acho que eu consegui Pegar os caras aqui Será que eu acerto Eu atraí o máximo De tiros Que eu consegui Com o meu general Mas eu não sei Se ele vai aguentar Eu vou mirar Lá dentro Cara Os cavalos Que tem ali Vão tomar Muito dano Da gente Vamos andar Pra cá Todo mundo Junto Olha Agora vai morrer Bastante gente Aqui Porra Minha balista Me acertou Aí é foda Vou mirar lá Esse é meu medo Quando eu uso Arma de cerco Dela Me acertar Vamos lá Vamos Vamos chargear Esses caras Aqui Vamos invadir Esse lugar Aqui É nosso Aqui A balista Tá metendo Flechada Nos cavalos Lá no fundo Os bandidos Tão tacando fogo Ah bandidos Ah bandidos Why so bad Bandidos Why are you guys so bad Boa balista Tá acabando a munição Já A gente tá perdendo Aqui essa gangue Aí tá morrendo Foi Foi Charge aqui Boa Charge aqui Os cavaleiros Dele estão Chargeando Também Mas a gente Ganha A gente É ignorante A gente É ruim Vamos mirar Aqui Os cavalos Que tão aqui E você Pra cá Esse cara Aqui Mano Acho que nem é bom Ele lutar Volta Tá apanhando Muito Volta Os caras Tá apanhando Pra caramba Mano Vamos meter Tiro aqui Pra cá Eu não vou conseguir Passar Nossa senhora Quase que a mulher Morreu Que isso Cara São esses Maluco Ignorante Que tão matando Todo mundo Ali Os cavalos Caramba Quase que a mulher Foi pro inferno Aqui Cara Passa 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 aqui Com os caras Todo mundo Que tem escudo Vem pra cá Maluco Vou tentar Bater Com esse general Aqui Ele não tem arma Nenhuma Mas ele pode Dar dano Pronto Deu um daninho Bom Passa por aqui Pronto Passa por aqui Vamos lá em cima Capturar Ou não vale a pena Olha os caras Filho da puta Os caras tão vindo Atrás de mim Desgraça Não vem atrás de mim Não Eu sou só um educador Eu sou só um professor Cara Meus arqueiros Tudo aqui Vindo aqui lutar É eles que estão Atrapa Sai daqui Maluco Sai daqui Quase que o cara Morreu O cara ficou preso Quase que eu perdi Meus personagens Meus poetas Meus escritores Quase que a sociedade Ficou mais burra Hoje Deixa eu tirar Esses Lanceiros daqui Que eles não serviram De nada Eles estão Tudo apanhando Pros cavalos Volta pra cá Deixa que o Ziu O Ziu Eles Dá uma sua Aqui Volta pra cá Agora sim Agora a porradaria Tá estancando Cavalaria de sabre Tá fugindo da gente Boa Perdeu Maluco Apanhei tanto Eu apanhei tanto Aqui Eu não queria ter apanhado Tanto não Vitória Caramba Se eu tivesse catapulta Nada disso teria acontecido Ok É nosso Reposição Não né Espoliar e ocupar Vamos espoliar e ocupar Ou só ocupa Vamos espoliar e ocupar Ou só ocupa Acho que eu vou só ocupar Vamos lá É meu Tem que dizer aqui Que a mulher quase morreu No meio das lanças lá Tadinha Comitiva Batalha noturna Pronto Agora eu posso fazer Batalha noturna com ela Vamos vir aqui Rapidinho Pronto Agora eu posso ter Um exército de mais qualidade Aqui Com a vida cheia Bom galera No próximo episódio Eu vou tá descendo aqui Com O nosso Bandidão aqui E vou tá tomando Tudo isso aqui pra mim E o Sansei Vai ser expulso Das terras do sul E vai ficar restrito A Apenas uma Cidadezinha de merda aqui Eu não quero De jeito nenhum Cara De jeito nenhum Nenhum Ter que enfrentar Os vassalos Do Yuan Shao Cara Pelo amor de Deus Cara Me deixa em paz Yuan Shao Obrigado por terem assistido Galera Fui Então